Bateu aquela fome? Então não perde tempo e vai na garantia da qualidade e tradição em São José. Pizzaria 4 Queijos tem sequência à la carte no balcão e teleentrega. De segunda a segunda, a partir das seis e meia da tarde. É na rua São Pedro 998 em Barreiros. Peça também pelo site 4 Queijos e pelo aplicativo. Telefone para entrega 48 3346 1020.